Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje vamos dar um jeito aqui nessa sala, porque meu Deus, desde que a gente chegou de viagem a gente ainda não mexeu, né? Na sala, vamos mexer hoje. Estávamos mexendo, na verdade estamos, né? Mexendo cômodo por cômodo, porque como é muito grande, não tem como fazer tudo de uma vez, né? Mas é isso. Também vou abrir duas caixonas que chegaram aqui e vocês vão ficar surpresas com essas caixas, né amor? Com as minhas escolhas, não é bom? Fugiu totalmente assim, hein? Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E acompanha a gente também lá no Instagram, tá bom? Fica aparecendo aqui na telinha. O link fica na descrição do vídeo, né? Então, sem enrolação, bora começar. Bom, gente, nossa sala se encontra assim. Ei filha, meu cabelinho dela. Ei princesinha, nem tinha um pra mãe dela. Preciso recolher roupa também, estender mais. Vou abrir com vocês aquelas duas caixas, ó. Vamos guardar todas essas malas, né? Tudo que está jogado por aqui. Aqui também algumas coisinhas do Lorenzo. E esse lado aqui, nossa mesa. Ai, queria muito montar, gente, juro. Mas, enfim. Primeiro eu vou abrir as caixas e aí depois a gente pega e dá um jeito aqui. Preciso recolher, na verdade, todas essas roupas, gente. E aquelas ali também. E aí já temos que estender mais também. Vou colocar mais pra lavar. O sol tá muito quente. Meu Deus. Ainda mais que esse negócio aqui, ó. Esquenta tipo triplo, gente. O triplo. Ei, princesinha. Olha aqui, mamãe. Olha aqui pra mamãe. Filha. Você tá... Oi, gostou dela. Você tava ignorando a mamãe. Cabelinho arrumadinho. Princesa. E, gente, vocês viram, né? Que antes da gente viajar, eu dei um jeito aqui nessa sala. Na casa inteira, né? Eu fui dando um jeitinho, um cômodo por vez. Mas não adianta, gente. Sempre quando volta é a bagunça de novo. A gente chega com mala, com roupa pra lavar. E daí toda a bagunça se formou aqui novamente. Tava tudo arrumadinho quando eu saí. E aí, sem contar o pó, que mesmo a casa fechada, ainda entra pó, né? Não sei como, mas eles ainda conseguem entrar. Mesmo a casa fechada. Então, é assim mesmo. Não tem pra onde fugir, não. Olhem o tamanho dessas caixas, gente. São duas mega caixas lá da Parada da Panela. Ai, tem que pôr no chão, porque é muito pesada. Lembrando que a Parada da Panela, gente, é um site que vende várias coisinhas fofas aí pra cozinha, pra casa de vocês também. Vou deixar aqui na descrição o link tri deles, tá bom? Que vai pro site e também vai para o WhatsApp. Eu recomendo vocês a irem lá no site, olhar as peças e fechar a compra pelo WhatsApp. Por quê, gente? No WhatsApp, você consegue desconto no frete, ou até mesmo frete grátis ou frete compartilhado. Então, vocês entram em contato, conversam com as meninas direitinho, pra saber se aí na cidade de vocês está tendo essa promoção. E, gente, sigam o Instagram da Parada da Panela, porque esses dias eles estavam com uma mega promoção. Eu não consegui vir aqui falar pra vocês, porque eu estava viajando, né? E daí não tinha internet, mas foi uma mega promoção, vários descontos em panelas, em várias coisas que vocês amam, tá bom? Lá na Parada da Panela, vocês encontram panelas, né? Jogos de panelas, louças, pratos. Gente, pratos de coração, vocês sabem assim, que são os meus xodó, né? Vou estar deixando o link aqui na descrição. Vocês têm cupom de desconto, que é DANYMENDES, tá bom? Tudo junto em maiúsculo. Aproveitem o cupom de desconto, que vale muito a pena. Tem várias seguidoras minhas, que já tem aí vários utensílios, várias coisas aí da Parada da Panela. Então, super recomendo pra vocês, tá bom? O link vai ficar na descrição do vídeo. E agora eu vou abrir as caixas e mostrar pra vocês o que chegou dessa vez. E, gente, o Lourenço tá dormindo, por isso que eu tô falando um pouco baixo, né? Ele tá lá no quarto. Dessa vez, gente, tem umas coisas diferentes. Eu acho que vocês vão ficar, assim, chocados. Lembrando que eles mandam tudo, tipo, mega embalado. Olha isso, gente, quanto plástico bolha. Ah, e minha cunhada amou as peças dela também, da Parada da Panela, né? Olha isso, gente. É muito plástico. Muito embalado. Eles arrasam. Nossa, a gente aqui ficou apaixonado pela Parada da Panela. Vamos embalar. Nossa, a gente aqui ficou apaixonado pela Parada da Panela. Gente, olhem esse aqui. Esse aqui é um lançamento. Eu achei incrível. Tem de duas cores. E o mais legal é que, olha essa bordinha. É coração, gente. Olha isso. Olha, dá pra ser prato, né? Porque ele é muito raso. E também dá pra ser suplá, porque ele é bem grandão, né? Dá pra colocar um prato aqui dentro, ó. Você dá pra dar esses grandes, né? Aham, coloca um prato aqui dentro pra levar na mesa. Gente, amei, olha. Veio dois. Né, amor? Eu vi as suas inspirações também. Não sei, tô vendo. E aí, gente, vem dois pequenininhos. É muito interessante, olha. E muito lindo, né? Tô apaixonada. Olha isso, gente. Os detalhes. Esse aqui é lançamento. Eles também estão com um lançamento, gente, muito top. Que é de um faqueiro. É... Como chama? Ímã. É, muito legal, gente. É um faqueiro. Tem rosa e preto. E aí, ele fica em pé. E a faca é um ímã. Depois você prega assim, aí fica decorando. Ai, fica lindo. Tem um corte e segurar a faca. É. Amei esse jovinho. Show. Olha que fofo. Interessante as bordas. Mega fofo. Amei. Bem pesado, viu? E peguei esse aqui também, gente. Branquinho. Olha só que coisa mais fofa. Agora eu vou pegar várias louças branquinhas assim, ó. Porque eu também amo branco, né? Eu tô querendo fazer umas mudanças também na cozinha. Vocês vão ver que tem umas coisas aqui que vocês vão falar assim, sério, que a Dani pegou essa cor. Vamos abrir a outra caixa. Olha isso, gente. Panelas brancas. Sério. Eu fiquei muito na dúvida. Vocês viram que as minhas eu dei, né? Pra sobrinha do Gê. Porque ela tinha gostado bastante também, né, amor? E aí eu levei pra ela. Ela estava novinha, gente. Não tinha uma marquinha, né? Porque sou bem chata com as minhas panelas. E aí eu fiquei na dúvida se eu pegava rosa clara ou branca. E aí, o que acontece? Como eu já tenho aquele jogo rosa, né? Que é rosa clara e assim é a mesma cor. Eu falei, vou pegar branca. Olha que bonita. Esse jogo branco. Maravilhoso. Olha isso, gente. Olha só o Loganzinho deles. Que lindo, né? Lá na parada da panela tem de várias cores. Essa daqui o modelo é teflon, tá bom? É aquelas que é antiaderente, né? Eles também estão com um lançamento muito legal, né, amor? Que é uma que é branca e ela é dourada por dentro. Só que o cabinho dela não é assim de plástico. E aí, gente, eu me acostumei tanto com o cabinho assim, na hora de mexer, eu acho mais fácil. E o lançamento deles é tipo meio... Aqueles que o cabinho é meio madeira e o restante é alumínio. Então, às vezes, a gente ainda queima. Tem que tomar muito cuidado, né? Pra cozinha. É. Então, assim, eu amei esse porque, ó, é plástico, do jeito que eu gosto. E olha esse caldeirãozinho. É. Ai, gente, amei. Eu vou colocar aqui as tampas. Que eles mandam as tampas assim, ó. Tudo muito embalado, gente. A sua compra não vai chegar quebrada. Posso ter certeza. Porque eles mandam tudo embaladinho. E aí, as tampas eles mandam assim pra gente colocar o pegador. Então, eu vou colocar aqui o pegador e depois eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer a cura, tudo direitinho, né? Porque tudo que é aderente, eu gosto de fazer a cura, né? E aí, veio dois esses daqui, gente. Olha que fofo. Ai, lindo, lindo. Eu vou pegar mais algumas coisinhas brancas também de louça. Vai ficar muito legal. Eu tô querendo tirar algumas coisas rosas da cozinha. Vocês vão acompanhando aí algumas mudanças que eu vou fazer por lá. Só que ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente tem tanta coisa pra fazer aqui. Então, não dá pra mexer lá. Mas... Eu gosto de mostrar. Hã? Eu gosto de mostrar. Ah, eu mostro como é. É bem simples, gente. Nossa, amor. Amei a branquinha, né? Olha que lindinha, gente. Muito fofo. E totalmente diferente, né? Com as minhas coisas. Totalmente. É bem simples, gente. Pra colocar. Deixa eu pegar a câmera pra vocês verem. Você encaixar essa relinha aqui. Encaixa a rodinha aqui. E aí, parafusa? Parafusa. Fiquei apaixonada. Sério. E o jogo deles de panela é muito em conta, gente. Porque as panelas são grandes. Ai, esqueci de mostrar pra vocês essa daqui também, ó. Que é a frigideira. Também é branca. Eu vou tirar da embalagem pra vocês verem. A gente usa bastante frigideira. Eles têm vários modelos de frigideira também. Pra dar panela rasa. Mas não podia faltar o rosa, né? Teve o rosa de todo jeito. É. Do jeito rosa, nossa. Amei, gente. Apaixonada. Nossa. E as panelas deles são bem grandes. Olha lá que legal. E aí, depois, se caso ela for afrouxando, é só você apertar. Porque tem algumas que vão afrouxando, né? É normal. Olha que linda. Ah, vamos arrasar, hein? Na cozinha agora. Graças à parada da panela. O link vai ficar na descrição do vídeo, hein? Você precisa fazer uma receita com... Pra usar todas, né? Panelas brancas. Né? Ai, gente. Amei, sério. Temos por aqui um bebê que acordou, gente. E o Jê tá falando uma coisa e é verdade. Eles mandam um sobrando, tipo, tanto. Acho muito legal. Porque se caso quebrar, é o pegador. Inclusive, a gente tem uma ali guardada. Nossa, não quebrou, não. Se tu não cair, quebrar o pegador, mas não quebrar a tampa. É, eu acho que é por causa dessas bordas aqui, ó. Que não deixa a tampa quebrar. Bom, gente. Por enquanto, eu vou deixar ali, ó. Depois eu vou lavar tudo, né? Mas primeiro eu vou dar um jeito aqui nessa sala. E a gente precisa lavar também a varanda, gente. Meu Deus do céu. Tá só o pó. E aí choveu. Daí ficou melhor ainda. Porque aí ficou barro, né? O pó virou barro. Um barro. Ah, bem. Misericórdia. Vou levar essas coisas aqui lá pra dentro. Amanhã a gente vai arrumar o nosso quarto, né? Eu vou colocar a cortina nova. Aí finaliza. Finaliza não. Finaliza, tipo, com um quarto. Tem que fazer tudo um pouquinho. Hoje eu ainda tenho que finalizar o trabalho da Vilma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha. Já deu uma clareada boa por aqui, né? Agora eu vou dar uma varrida. Primeiro eu vou limpar a cadeira do Lorenzo. Vou aproveitar. Depois eu vou dar uma batida aqui no sofá, que ele tá limpinho. E passar um aspirador aqui. E dar uma varrida por aqui. E aí desse lado ficou os brinquedinhos dele, né? Gente, teve um vídeo que eu comentei que a gente quer fazer aqui a brinquedoteca. E aí teve muitos comentários, né? Mas a gente realmente quer fazer aqui na sala. A gente não liga pra essas coisas. A gente vai ficar a baguncinha do Lorenzo. É a baguncinha dele. Então a gente quer muito fazer aqui na sala mesmo, sabe? A gente queria uma sala grande pra poder dividir mesmo. Porque a gente gosta de ficar todo mundo junto, né? Então em breve a gente vai fazer um espacinho aqui pra ele. Que ele gosta de ficar aqui também. Um espacinho com os brinquedinhos dele. Mas ele vai poder brincar a casa inteira. E na nossa casa também, enfim. Eu quero sempre um espacinho assim. Seja na varanda ou seja na sala, sabe? Bem próximo a gente mesmo. Porque a gente gosta de ficar todo mundo junto. O Lorenzo não gosta de ficar no quarto sozinho. Então, todo mundo junto. Aí vai ser uma mesinha com o computador pro G. E uma parte a brinquedoteca dele. Acho que vai ficar muito legal. E tá tudo certo. Porque aqui é um cantinho da sala que quase ninguém vem aqui. Quase ninguém vê também. Só a gente, né? Porque a parte que quando a gente entra, a gente dá de cara é aqui, ó. Essa parte aqui fica escondida. Que é onde eu tô, né? Na vista, assim, das pessoas. Mas, enfim, também aqui a gente... Ai, não... Realmente, gente. É os brinquedinhos dele, sabe? A baguncinha dele, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Gente, já passei desse lado Eu falo assim, uma parte da sala está pronta Porque, cara, essa sala é muito grande É bom, mas pra limpar Mas eu prefiro com folha de fábrica A gente tem aqueles robôzinhos, né? Fica sozinha, puxando o pão Tem que ter um que passa o pão também Se não for o vídeo de baixo É uma providencial, tá lá em passa o pão Ai, gente, ai, eu não vou pra vocês Mas a gente vai pro Fê aqui, tá bom? Calma aí Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Daí a gente vai pôr pra ver como é que vai ficar, né? Porque a gente vai com ele aqui, né? Eu não tenho lá no meu Instagram, vocês deram muita ideia também Pra pôr ele aqui, que vai ficar legal aqui, né? Pra fazer parte da sala de jantar Olha, gente, gostei! E aí a gente vê se a gente põe uma planta bem bonita ali, olha, no meio Daqui a pouco eu vou levar vocês lá Pra vocês verem Ah, não, deixa eu pegar agora Uma planta bem bonita aí nesse... aqui, ó E olha, gente, dá pra abrir tudo, tá vendo? Não é? Aí eu não sei se a gente arreda um pouco pra cá Ou se deixa assim mesmo Preciso organizar o bufê também Porque... É, mas não vai ser esse, na verdade Esse é o da mesa Mô do céu Olha só Você não vai conseguir nem arredar Esse tem que tá muito pesado Acho que assim tá bom Já Ou será que arreda mais? Arreda? Né? Gente, é engraçado A gente tava lá na casa da... Irmão do Jei Aí tinha aquela moça que apareceu É Jamile Ela não é daqui, né, amor? Ela é de... Peraí, deixa eu dar um leve Na hora que eu vim dar um leve ele foi Ela é da Bahia Aí ela chegou aqui Ela falou que as pessoas ficavam assim Arreda pra lá Arreda isso E ela Por que que você queria ficar arreda? Por que que a gente tem mais o que falar arreda? Em vez de falar chega pra lá Diz ela que lá é chega pra lá Não é arreda, entendeu? E aqui é arreda E agora tem um detalhe Vamos ver qual outra mesa Como que vai ficar É, porque ela é mais larga, né? Ela é um pouco mais larga, né? A gente não vai conseguir deixá-la aqui Debaixo da luz, né? Ah, não dá, não Não vai dar, eu acho também Ela vai aonde você tá, hein? Daqui até onde você tá E a largura ela é um pouco mais, né? Ela é mais larga também Vamos ver como é que vai ser Mas o bom é que quando você tá sentado Você não precisa ficar abrindo o bufê, né? É, se você tá sentado Você não vai ficar abrindo ele, né? E tudo mais Achei que ficou bom, gente Depois eu vou descer tudo Pra vocês verem, né? Como vai ficar Mas eu ainda prefiro ele aqui Do que aqui Sabe? Eu acho que aqui Ele tava meio voando Meio, né? Não tava parecendo muito bufê Ah, e outra coisa O quê? Ah, é na cortina Eu não gosto É Eu acho que a cortina Fica legal sim, né? Fica vaga Acho que a cristalera Fica mais bonita, né? De frente E aí É assim que a gente também, né? Que a gente tá com muito trabalho Mas assim que a gente der uma aliviada A gente vai pintar, né amor? Toda a sala A gente vai colocá-la branquinha Porque vocês tão vendo Não sei se vocês conseguem ver Mas essa aqui, gente É toda manchada Não sei como eles pintaram Mas ela ficou toda manchada Na câmera não dá pra ver Mas a gente pensa em pintar E tirar Esse negócio aqui, ó Colocar um branco Nossa, acho que vai ficar lindo, né amor? Vai Ai, já ficou bonito, ó lá Se colocar ela também Ai, acho que ela fica ótima, hein amor? Ela gosta de claridade Ela pega um pouco de vento E ela não gosta de sol Ela gosta de claridade Pode até trazer ela um pouquinho mais pra cá E aquele espelho ali também Ele vai aqui, ó Vai aqui em cima Ai, é isso Vou continuar limpando agora Que não sei que o Lorenzo Estresse de vez Deixa eu colocar no desenho dele Deixa eu colocar no desenho Gente, acabei de passar o pano. Olha, vou mostrar pra vocês como ficou o chão. Olha esse brilho, gente. Tudo limpinho. Ainda não tá organizada, né? Que eu preciso organizar ali. Mas o Lorenzo começou a reclamar. Então, olha. Mas consegui limpar aqui tudo. Gente, que delícia. E aí já desci aqui também. O carrinho do Lorenzo fica assim, gente. Nossa, Deus. Tá um trem esse carrinho dele. Mas olha como ficou bonito. Nossa, gente. Amei o buffet ali. Sério, ficou bem aconchegante, né? Bem cara de sala de jantar mesmo, sabe? E o carrinho dele, o que acontece? Pra levar lá pro quarto, gente, é difícil. Porque a das rodas fica tudo suja, né? E aí eu deixo aqui. Porque às vezes a gente sai com ele. Pra caminhar lá fora. Só que aí aqui na varanda pega sol. Não precisa deixar aqui o carrinho dele. Fica torrando sol o dia inteiro. E é isso. Agora falta organizar, né? Essa baguncinha. Vou tirar o pole também, ó. Só que agora eu vou limpar aqui o chão primeiro. Limpar esse chão de uma vez. Que a gente fica pisoteando. Então eu deixo tudo limpinho. O Gê tá picando a comidinha dele. Aí eu vou dar a comidinha a ele. O Gê vai lavar lá fora. Gente, vou mostrar pra vocês como tá a nossa varanda. Essa porta aqui tô deixando até fechada agora. Porque senão entra toda a sujeira. Olha ali, gente. Choveu. Então tá com muito pó. Olha isso. Vamos lavar tudo. Na verdade, o Gê vai lavar tudo por aqui. Porque não dá pra deixar essa sujeira, né? E aí depois eu organizo aqui também os brinquedinhos dele. Né, minha princesinha? Não dá pra deixar essa sujeira. Não dá pra deixar essa sujeira. Não dá pra deixar essa sujeira. Prontinho, gente. Ó, chão brilhando por aqui também. Agora falta só organizar toda essa bancada. Mas o chão tá limpo. E aqui também tudo organizadinho. O que a gente organizou, né? Nos vídeos anteriores aí. E tudo certo. É porque aqui ainda eu vou lavar, né? Todas essas coisas pra guardar. Ali são vasilhas da minha mãe. E é isso. E o Lourenço no colo. O quê? Quando ele já tá no jeito. É, é só esperar. Agora, gente, vamos colocar a cafeteira aqui, né? Aquela cafeteira. Mas não sei se vai ser hoje. Mas vamos arrumar um jeitinho aqui pra ela. Bom, fui ali buscar uma torneira. Que a nossa torneira ali quebrou. Bora tirar agora essas coisas daqui. E vou dar uma varrida aqui na varanda um pouco. Acho que aqui nem tá com tanta sujeira assim. É só o pó fininho mesmo. Então não adianta passar vassoura. De lá é que tem terra. Aí eu tenho que passar vassoura primeiro. Mas aqui acho que dá só pra jogar uma água rapidinho. E tirar esse pó. Gente, só tá quente aqui. Parece uma estufa. Com esse negócio aqui de... Ah, esse é plástico? Sei lá como é isso. Eu sei que é muito quente. Abafa muito aqui a varanda. Esse podia ter feito telhadinho, né? Normal. Que aí de assim. De cerâmica. Que aí não esquentaria tanto, né? Mas isso aqui abafa demais. Bora dar uma geral aqui. Tirar tudo isso aqui pra dentro. E encostar esses negócios aqui. Como eu comprei uma mangueira curta. Ela só vem até aqui. Vou ter que usar o baldinho pra jogar ali no cantinho. Então bora lá. Bom seria se a gente tivesse ali, né? Na piscina de boassa. Mas... Não temos tempo. Se sobrar tempo... Amanhã talvez. Se não tiver nada... Pra entregar, né? Ah... Bora lá. Não temos tempo. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Bom aqui, tudo limpo, já passei o rodo também, agora eu vou passar vassoura aqui pra baixo, que tá bem cheio de terra, não sei de onde saiu tanta terra assim, acho que foi os dias que choveu e a gente não tava aqui, aí juntou o pó né, que a gente não varreu e a chuva que trouxe mais sujeira e deixou esse barro aí agora, bora varrer isso aqui e lava. Música 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 Gente, eu vou limpar aqui, olha meu irmão chegou, é porque eu ainda tenho que fazer um trabalho, gente, hoje na cozinha, e aí meu irmão e minha mãe iam vir, né, segurar o Lorenzo pra mim rapidão, eu e o dia a gente tem que fazer esse trabalho. E aí, e aí, e aí, e aí eu vou limpar aqui, né, e aí eu vou limpar aqui, olha o que eu falei pra vocês, né, falta tirar o pó, tô assistindo aqui meu vídeo, gente, nossos vídeos na roça, dá uma saudade, né, amor? Música 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 Bom, meus amores, já é noite por aqui, gente, acabei de fazer o trabalho que precisava lá no Instagram, agora minha cozinha está, ó, de perna pro ar, vou dar a comidinha no Lorenzo agora, tá na hora dele, depois banho, né, depois pra ele ir pra dormir. E aí, falei que hoje eu estou assim, daquele jeito, dá pra ver na minha cara, né, gente, esses cílios estão me incomodando. Era pra eu ter ido na Shai hoje, mas eu tinha no trabalho, então não dava. Às vezes nem tudo a gente consegue fazer, né, então tive que fazer o trabalho, aí na Shai eu vou marcar outro dia da semana que vem, já pra fazer a manutenção dos cílios também. Mas é isso, eu já vou encerrar o vídeo por aqui, né, espero muito que vocês tenham gostado, hoje eu estou em pé desde a hora que eu acordei, gente, só sentei pra dar comidinha pro Lorenzo. E espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de clicar no gostei que é muito importante, lembrando que eu vou deixar aqui o link da parada da panela, tá bom, gente, pra você, né, que se interessar, eu ainda nem fiz a cura das panelas pra vocês terem nenhuma ideia. Apenas lavei elas e deixei elas ali, ó. É isso, né, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser panela, se você estiver até o final, comente aqui panela. E é isso, big beijão, até o próximo vídeo, tchau!